Eu gosto de dar uma bailada com a minha tabioca Pra ela dar uma esfriada e ficar mais crocante Oi querida, bom dia querida Meu nome é Luisa Junqueira Esse aqui é o canal Tá Querida E hoje eu vou fazer um café da manhã Assim, bem honestão, entendeu? Tá bem na horinha do meu café da manhã mesmo Deu na suavidade Então assim, pra começar eu já queria saber o que você toma de café da manhã Pra mim sempre foi uma questão Ah, eu nunca sei o que eu tomo de café da manhã E foram muitos anos fazendo dieta, né véi Café da manhã de dieta é sempre uma bolachinha Um café preto, uma frutinha Eu sou uma pessoa que eu não sinto muita fome logo que eu acordo não Então eu faço um monte de coisa Eu acordo, faço minha rotina matinal Toda sem tomar café Aí lava a cozinha Lava a cozinha que até parece, né? Lava a louça da cozinha Porque eu deixo a louça do dia anterior pra lavar de manhã no dia seguinte Péssimo hábito Por enquanto isso tá sendo o meu hábito E é bom que me ajuda a dar uma acordada, entendeu? Eu acordo, daí eu tô ali meio letágio Daí eu já vou lavando aquela louça Já vou brincando com a água Já vou cantando minhas canções Já vou ouvindo uma musiquinha Fazendo umas dancinhas, entendeu? Já vai dar uma energizada Aí quando chega a hora do café da manhã Eu já tô assim, ó Nesse mood aqui, entendeu? Já tô bem melhor do que quando eu acordei Já não tô com aquela cara de... Me conta aqui nos comentários Como que é a sua rotina matinal E como que é o seu café da manhã E o que você costuma comer de café da manhã Eu como tapioca Quando eu tô sem tapioca Eu tento inventar outra coisa Geralmente eu cato e invento, assim Eu não sou muito preparada, sabe? Eu não sou dessas pessoas que tem as coisinhas pro café da manhã Geralmente eu dou uma inventada Basicamente o que eu compro no mercado de café da manhã É tapioca e café E aí de resto A gente inventa, entendeu? Nosso café a gente inventa Então vamos, a louca Aí primeira coisa Já colocar aquela água pra ferver, né? Pra passar aquele cafezinho gostoso A gente já teve época da minha vida Que eu era muito certinha com as coisas E eu tomava chá de manhã Em vez de café Porque dizem que café não faz muito bom, né? Pro estômago Sei lá E aí deixa a gente mais ansioso Mas, gente, eu gosto do saborzinho do café, menina Eu preciso do... O cafezinho pra mim Ele me pega no sabor gostoso Eu não sou oficiada na cafeína E o hábito também, né? Mas o negócio mesmo é o saborzinho Ai, cafezinho é bom demais, né? Ai, meu Deus Vocês gostam de café, gente? Deixa aqui nos comentários pra eu vir também Se você toma café Ou se você toma chá Ou se você toma suco Acho tão chique quem toma suco de manhã Às vezes eu tomo Eu até tenho umas laranjas Que daria pra fazer um suco Mas... É muito raro, gente Quando eu tomo suco de manhã, entendeu? Então se eu quiser fazer um vídeo do meu café da manhã Ou, né? Se tem um representativo do meu café da manhã É complicado eu colocar um suco Porque seria uma fake news É, eu costumo fazer tapioca recheada O recheio vai do que eu tiver na geladeira, entendeu? Às vezes eu compro queijo Daí eu faço recheada com queijo Geralmente eu ponho alguma coisa gordurosa E uma salada Hoje eu tô sem queijo Eu tenho esse abacate aqui, ó Que já tava aberto Já usei um pedaço Também vou pôr na tapioca De outra hora Então o abacate Ai, uma cebolinha Que também tava aberta na geladeira Tomatinho que tava murcho na geladeira Vou fazer uma guaquinha mole Ai, faz uma tapioca recheada de guacamole Que coisa de lista, gente Olha, achei um coentrinho aqui também Na geladeira, menina Que vai ficar bom Só pica tudo picadinho O guacamole não tem segredo É basicamente picar cebola, tomate Coentro Alho, se quiser Colocar, misturar com o abacate E assim, o coentro, como tinha um pouquinho Eu vou usar os talos Na verdade, assim Eu sempre uso os talos do coentro Eu gosto Ai, abacate É uma dádiva da vida, né, gente Não pode uma fruta Ser tão cremosa Tão deliciosa Tão... Ai, cremolícia Verdinha, sabe? Ai, eu sou muito fã de abacatos Vou fazer tudo Talvez eu não coma tudo Mas aí já fica de lanchinho da tarde também Aí aqui, esqueci de falar nos ingredientes Mas é meio limãozinho Limãozinho de lei Aqui na guacamole, hein Eu vou colocar já sal com alho Ao invés de colocar sal e alho Já põe o sal com alho Esse aqui caseirinho Fiz em casa Aí eu só dou uma quebrada Uma esmagada com a colher mesmo Nos abacates Mistura, entendeu? E aí eu vou provar Pra ver se tá bom Vou pôr só mais um pouquinho de limão Que tá de lenço Seja inscrita no canal Se não for, menina Se inscreve Porque aqui é muito conteúdo Gostosinho, assim, ó Só o autocuidado Na suavidade Da paz do nosso próprio lar É bom demais Só mais um pouquinho de limão Que o limãozinho Dá um brilho, né? É gostoso Nossa, foi um limão Fiquei a dar pouquinho Mas rendeu Rendeu muita guacamole Aí é isso Geralmente a saladinha Que eu faço assim de manhã Pra rechear o tapioca Às vezes ela sobra Daí às vezes eu como no almoço Também Às vezes eu faço como de lanchinho Da tarde Ah, aí vai inventando, né? Eu uso marimbondinho Tô com marimbondinho Daí agora eu vou passar o café Nessa xicrinha, gente Olha essa xicrinha É a minha xicrinha preferida da vida Tá escrito Acredite Hoje é o seu dia Vem do Matheus E ai, gente Eu amo muito a minha canequinha Muito, muito E tipo Todo dia ela me dá uma alegria Sabe? Porque ela fala pra eu acreditar Que hoje é meu dia É uma sapinha artista, gente Vê se eu dou conta Eu não dou conta Todo dia é uma alegria Essa canequinha Ô, Matheus Amigo Se você tiver assistido isso Olha Todo dia é uma alegria Eu dou um abracinho Essa canequinha Eu lembro de você E eu... Ah, eu amo muito essa canequinha Inclusive tem vídeo aqui no canal De quando eu ganhei Essa canequinha, gente Foi num amigo secreto Que a gente fez Era um amigo secreto De até... De até 15 reais Que a gente fez Vou deixar nos cards Porque esse vídeo É bem bonitinho também Aí assim Cafézinho Eu passo naquele coador de pano Aquele assim É... Aquele vivido, né? Aquele que tá Tem história pra contar Esse aqui é o café com história Entendeu? Como isso aqui não tá lá No melhor estado de conservação Eu passo uma água fervendo antes Isso aqui aprendi com Irina Cordeiro Também, maravilhosa E ó Já vai matando Os corungas Que tem aqui Entendeu? Esteralizada Digamos assim Aí cafezinho Normal Aí eu coloco assim ó Mulher de sobremesa cheia Mais um pouquinho Que é pra garantir Eu nunca sei a quantidade E eu passo só pra mim, né? E... Às vezes eu faço fora demais Às vezes eu faço fraco E às vezes quando eu vou fazer café pros outros Que eu tô acostumada a fazer só pra mim Aí eu também erro a mão E aí? Se põe cafezinho aqui Põe águia fervendo Espera Aí já curte Já tira uma onda Com a fumacinha do café que sai Ai que cheiro de cafezinho, né? Que bom demais É o momento agradável da vida, né? O momento de passar o café Ai gente, tudo em torno do café Eu gosto Ai que gostoso que é, né? E assim gente Eu tomo meu café Com açúcar E eu acho chique Quem toma café sem açúcar, sabe? Eu acho Eu acho requintado, sabe? Eu acho fino Eu acho coisa de gente fina Mas Não é meu caso Né? Não é meu caso Então eu gosto do café docinho Eu gosto daquele cafezinho assim ó Se tem mais pro interior do Brasil A galera curte um café doce Eu curto também Eu cresci nesses lugares Gosto café docinho E assim Você pode notar Que é uma xícara inteira de café E eu também tenho a minha colherzinha Ó Agora nessa semana Eu tô usando essa aqui ó Colher de conchinha Ai como é por isso aí Eu tenho ela há muito tempo Eu tenho Eu tenho algumas colherzinhas Ao longo dos vídeos aqui no canal Eu vou mostrando minhas colherzinhas Sou meio apegada nos meus cacaracanticos, sabe? E as colherzinhas É uma delas Caraquinha também Agora provar esse cafezinho Gente, como desce redondo, né? Ai, aí vem esquentando tudo A barriguinha Hum É gostoso, né? É gostoso Nossa, eu gosto Pronto, aí eu já vou tomando cafezinho Ainda não terminei de preparar O que eu tô comendo Mas já vou beber no cafezinho Que eu gosto de beber no cafezinho antes E agora eu já vou preparar Minha tapioquinha Dá um joinha no vídeo, querida Me ajuda, menina Me ajuda com os algoritmos Aí aqui o caso é tapioca de paulista Tá, gente? Porque assim Eu sei que fazer tapioca na internet É uma coisa complicada Cada pessoa vai ter um jeito De gostar da sua tapioca Tem gente que gosta dela mais molinha Tem gente que gosta dela mais crocante E é complexo mesmo, né? Não só a tapioca Mas receita em geral na internet Não é que eu tô falando Seu jeito certo de fazer Eu tô mostrando O meu jeito que eu faço Aí vem aquela enxurrada de comentário Sempre vem Pode pôr o seu comentário Falando que eu fiz errado Não tem problema Saibam que estou falando aqui De uma paulista, entendeu? E não fazer uma tapioca Se trata disso, sabe? Eu não vou conseguir fazer Do jeitinho que a sua mãe faz Se você quiser me falar Do jeitinho que ela faz Tendo fogo médio, pra baixo Sei lá, esses truques Tô aceitando Aí assim, eu compro uma tapioca Que ela já vem soltinha Já vem pronta É caro? É caro Não é barato não Mas se você for ver também O preço do pão De forma Quase a mesma coisa Mas eu gosto mais de tapioca Aí eu só ajeito ela aqui Fogo desligado ainda Aí eu ajeito a tapioca Tento deixar o mais homogêneo possível Não gosto dela muito fininha, não Não gosto dela mais grossinha Mais chicletosa Pra dar sustância também, né gente? Isso aqui, café da manhã Pra durar na barriga aí um tempo E aí eu deixo aqui o fogo Médio pra alto E aí dou uma pitadona de sal aqui, né? Agora eu espero Eu espero ela começar A soltar dos cantinhos E eu gosto dela um pouquinho Mais crocante Não gosto dela muito molenga, não Eu gosto dela mais durinha E gordinha Ah, uma coisa que eu ando comendo Também de manhã E assim, antes de terminar a mesa De preparar as coisas Bananinha, né gente? Bananinha também de lei, né? Banana é uma coisa assim Falar pra você que eu comecei A apreciar mais recentemente Assim, faz isso na vida, né? Tem época na vida Que eu não aguento mais comer banana Pra acho que comer banana Ficou tempo antes de comer banana Daqui a pouco eu volto a comer banana E agora eu voltei a comer banana Recentemente E eu tô meio perdida Nos tipos de banana Qual a banana que você mais gosta, sabe? Eu gosto muito da nanica Mas eu também gosto bastante Da banana pera Eu acho que essa aqui é a pera Que é mais azedinha Eu gosto dessa que é mais azedinha Mas eu também gosto Daquela que é mais docinha Que eu acho que é a banana Banana maçã Eu nunca sei Eu chego na feira e falo Moço, eu quero daquela Que é azedinha Eu quero aquela que é docinha Acho que é prata essa aqui É pequenininha E ela é mais azedinha Banana é muito bom, né gente? Nossa, vamos saudar a banana Porque, gente, é uma fruta Que você descasca assim, ó Assim, na mão Você pode levar pra qualquer lugar Saborosa, docinha, cremosa Nossa, é muito gostoso a banana, velho Isso é um doce de banana Um bolho de banana Eu ouvi dizer Que esse talinho aqui Debaixo da banana Se você põe no sol pra secar Talinho de baixo E o cachinho dela também Que segura todas as bananas Põe no sol pra secar Depois bate no liquidificador Vira uma fonte de potássio chique Pras plantas Hum, a natureza é muito linda, né gente? Ó, menina Fiquei falando da banana A tapioca quase que queimou Tá soltinha Tá perfeita Eu gosto de tirar a tapioca E ficar um tempo Um tempo dançando com a minha tapioca Numa coisa assim Pra ela dar uma respirada, entendeu? Porque ela tá saindo uma fumacinha ainda E essa fumacinha que ela tá saindo Se eu põe num prato Essa fumacinha molha a tapioca E ela fica muito molenga Então eu gosto de dar uma bailada Com a minha tapioca Pra ela dar uma esfriada E ficar mais crocante Tá do jeito que eu gosto Ó, ela está ainda maleável Aí eu consigo aqui, ó, rechear Mas ela tá firme, entendeu? Ela tem uma crocância Mas como eu coloquei bastante tapioca Ela ainda fica meio puxa por dentro É assim que eu gosto da tapioca Como é que você gosta da sua? Fala pra mim Vou dar um fio de azeite aqui Só pra dar um... Ah, só pra dar um charme, né? Aí minha filha, é rechear e partir pro abraço Entendeu? Não tem segredo que não Beleza Ai, gente, olha essa dica do pratinho Que caiu do escorredor Quebrou Passei uma tintinha assim Ó, como ficou fashion Diferenciado Ah, DIY, né, galera? Ó a tapioca bonita Olha aí Olha que tapiocona, gente E é esse meu café da manhã Honestão, entendeu? Tapioquinha gostosa Com guacamole Cafézinho preto E é isso Simples e gostoso Nutritivo Entendeu? Tudo que eu preciso pra começar o dia bem Agora come pra falar que tá bom, né? É isso, gente É o café da manhã honestão Na medida Tira isso Pimentinha aqui, ó Pimentinha aqui vai bom Pimentinha faz diferença Então é isso, gente Espero que você tenha gostado desse vídeo Me conta como que é o seu café da manhã Honestão Aquele, assim, do dia a dia Que eu quero saber E é isso Um beijo, querida E um bom dia pra todas nós E um bom dia 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 E um bom dia